DOOM Dá pra saber que um jogo ganha status de lenda quando ele se torna referência no gênero que ajudou a construir. O DOOM original, o DOOM de 1993, foi a minha segunda experiência com um jogo de tiro em primeira pessoa, hoje também conhecido como FPS ou First Person Shooter. Antes dele eu tinha jogado Wolfenstein 3D, que também era legal e serviu pra mostrar que o PC também era capaz de ter jogos de ação. Mas no estilo arcade como nos videogames, DOOM é um marco daquela época, rápido, violento e brutal com visual pseudo 3D. É meio confuso, é um mundo em 3 dimensões, porém projetado em apenas 2. E tem algumas limitações, como por exemplo você estar sempre posicionado no meio da tela, mas ainda assim foi a experiência mais imersiva que tive na época. Eu disse que o jogo é brutal né? É você cara a cara com a horda de demônios, e vale tudo pra acabar com a raça deles. Serra elétrica, metralhadora rotatória, shotgun, muitas das armas que são populares nos jogos de hoje, apareceram de uma forma ou outra primeiro em DOOM. DOOM também é provavelmente um dos jogos mais populares do planeta, foi portado pra tudo, mas tudo mesmo, desde videogames e computadores, até calculadoras científicas e outras bizarrices. E também foi em DOOM que a jogatina multiplayer começou a ganhar força e popularidade. O DOOM permitia que você se conectasse via a linha de telefone diretamente no computador de um amigo, e aí já rolava um player versus player, e só quem não gostava disso era o meu pai, porque a linha de telefone ficava ocupada a noite adentro. DINGO! HO 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 HO! HO 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 HO